DJ Patrick R, rá, rá, vó, 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 vó E aí, J.S.P., chacoro brabo, hein, pai Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bonde da novinha Tá botando o pau, fudeiro Ela quica de... Ó, ó, ela fica de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Senta no gostoso, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Joga de beat, de chavada na seda e bola bomba Brotei no bailão Pra tacar o pau, na estafadona Pra tacar o pau, pra tacar o pau, pra tacar o pau, pra tacar o pau, na estafadona Call, pa, 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 ca... Call, pa, 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 na estafadona Call, pa, 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 ha, pa, pa, pa D.J. Patrick R Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bode da novinha Tá botando pra foder Ela quica de ó, ó Ela fica de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Senta no gostoso, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Joga de beat, de chavada na seda E bola bomba, brotei no bailão Pra tacar o pau na estafadona De J.Patrick e R R.J.S.P Só coro bravo, riba Só coro bravo, riba